Os senadores decidiram afastar Dilma Rousseff da presidência, mas isso não significa que ela já sofreu impeachment. Sabe o que vai acontecer agora? Dilma vai ficar longe do Palácio do Planalto por, no máximo, seis meses. A presidente é acusada de, em 2015, ter liberado gastos fora do orçamento. Mas, além disso, tem as famosas pedaladas fiscais, que todo mundo já cansou de ouvir falar. Mas você sabe o que é pedalada fiscal? Pedalada é usar dinheiro de bancos federais para pagar programas do governo, tipo o seguro-desemprego. A defesa de Dilma diz que não tem crime nisso. Nesse tempo, quem assume a cadeira dela é Michel Temer, seu vice, que vai governar e pode chamar quem quiser para fazer parte do seu governo. Você deve estar se perguntando se com ela fora do Planalto, ela não participa mais de nada. Do governo, ela não vai participar. Mas, Dilma continua sendo presidente, só que afastada. Enquanto isso, ela deve viajar pelo Brasil e pelo mundo defendendo seu governo. E como presidente afastada, ela pode continuar a morar no Palácio do Alvorada ou na Granja do Torto. O que é que falta para o impeachment? O processo está no Senado. E aí, depois de a Dilma ser notificada da decisão dos senadores, ela vai poder se defender. Ela vai poder ser ouvida pelos senadores se ela quiser. Mas isso é só o começo. Muita água ainda vai rolar. Os 21 senadores da Comissão Especial do Impeachment vão investigar a denúncia para definir se tudo o que foi dito durante o processo pode condenar a presidente. No fim, os 21 votam. Aí, depois, todo mundo. Os 81 senadores votam no plenário. Se eles aprovarem, Dilma notificada de novo. E a gente vai entrar na última fase do processo, que é o julgamento. Nessa parte, quem conduz todo o processo é o presidente do STF, o Ricardo Lewandowski. Os 81 senadores ouvem defesa, acusação, testemunhas e, então, vão decidir se Dilma praticou ou não o crime. A presidente só é condenada se 54 senadores votarem a favor do impeachment. Só depois de tudo isso é que a gente vai saber se a presidente Dilma sofreu impeachment ou não. E é bom lembrar que, se ela quiser, ela pode renunciar a qualquer momento. Tá, mas se depois desses seis meses os senadores não tiverem votado, não tiverem decidido nada, o que acontece? Sem votação, a Dilma volta a ocupar sua cadeira no Palácio do Planalto e a tomar as decisões. E o processo continua, sem prazo para terminar.